olha aqui ó, olha a zona, é um, caralho véi, isso aqui é muita putaria, porra, 5 vezes, no percurso de 2 minutos, 5 vezes, a porra abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha e esse bando de roda presa do satanás, se fosse a pé, eu já tinha chegado em casa, ô, pra que que essa desgraça compra carroça, se anda mais rápido a pé, bando de infeliz das costas, tá oca quero ver quantas, quantas porra vão sair agora, uma, duas olha aí ó, que legal, que legal, que ótimo, isso aí vai levar uma multa no rabo, vai ficar esperto agora eu vou ficar bem aqui também, só pra sacanear, não anda ninguém, agora fodeu foi tudo agora fodeu tudo, olha que lindeza, olha que lindeza, olha que lindeza, muito, muito, muito bom muito ótimo isso aqui, olha que maravilha, olha a zona que fica isso aqui, porra, mas nunca mais que eu vou vir passar nessa desgraça uma hora dessa porque esses malditos não andam e nem deixam ninguém andar, a questão é essa, olha o tanto de carroça do meio dos infernos aí mobilidade urbana, mobilidade urbana, mobilidade urbana, mobilidade urbana é a puta que pariu isso aqui é mobilidade urbana, olha aí ó, olha a mobilidade urbana, olha o tanto de carroça aí, tudo emparelhada que não anda e ali na frente tem semáforo não, tem semáforo em porra nenhuma